Pega a visão Zonaeste do Rio de Janeiro Brutão em 4x4 Cartel MC de um quilo Não mexa conosco Aziota no Rapp Ferralta meu CP Pilotou no Foco Que eu tô Bum Bep Como eu tô Jackade PDXT postou no Snap Esse é o som pesado Que vai sair lá no quartel Cartel cumpri no papel Às vezes é o R Volta, eu me solto do abismo Vindo um copo de conhaque Um verso cheio de cirismo Ou melhor, era o uísque Era um beat bom Que tava rolando Tio de óleo ali morrendo A gente tava marolando O Jory tá fudido Num almoço e num janta Que porra é essa parceiro? Ele só canta Tem que se alimentar Pra ficar com a imunidade alta Às vezes o ar me falta E o nego drama aqui do nada Chegou ali 1 agosto Trouxe o biscoitão do posto Com Gaspari O cara é bom fazer um freestyle Eu chego aqui só no detalhe Eu tinha um pitbull Eu tinha um pull do Hot Valley Eu chego a gastar Minha onda no detalhe Salve pra geral De todos os lugares Fazendo minhas rimas sempre perpendiculares E em um passatempo Aqui um momento Tinha dois biscoitameno Eu cheguei Gastei Fiz um veneno Mas improvisei Virei o antídoto E eu vibro Tranquilão parceiro Agora eu me alegro Eu vou até em outro lugar E prego quem quiser Mas não prego na cruz Um salve pra Jesus Que morreu Por geral Eu não sei se ele existiu Mas se existisse Tranquilão parceiro Quem disse que numa Poderia ser magra E que não Mamisse Que nem até Escarador e ente médio Eu faço isso Eu faço freestyle E parceiro Não faça guerra Mano Eu faço esse intermédio E do médio Pra todo governo Nem melhor Nem pior E sem meio termo Tranquilão Representa É isso Relíquia da batalha Do cinquenta De campo grande Os cara vacinou Mas não tenho nada contra Hoje só aperto as pontas Já tive muita coisa Com muita gente Por isso que hoje Me julgam de delinquente Um delinquente Que faz rima Pô Ética Minestética Até aritmética Sintática Vou até com papo Mais semântico A ponta da canoa Atravessando Oceano Atlântico Pô Pau